O incêndio começou por volta da 1h30 da madrugada e só foi controlado perto das 7h da manhã. Foram os mototaxistas que trabalham em frente ao local que acionaram os bombiros. Eles disseram que o fogo começou do lado de fora, em um curto circuito, e se espalhou rapidamente. 1h20 da manhã o alarme tocou, toca no meu celular, eu vi o que era, olhei na câmera e não era nada. Aí quando eu desliguei a câmera o alarme tocou de novo. Aí eu olhei na câmera e a câmera já não funcionou, achei que fosse ladrão que tinha desligado a câmera, ou a internet, alguma coisa. Aí eu liguei na hora no mototaxi aqui, que eu tinha o telefone, quando eu liguei o cara já gritou. Falei, não, corre aqui que sua loja está pegando fogo. Eu moro perto aqui, em 3 minutos eu já estava aqui com o extintor, mas quando eu cheguei o fogo já estava alto e não tinha como fazer nada. Eu tentei entrar, o pessoal do mototaxi não deixou entrar, porque era perigoso, eu estava só com um extintor grande, mas não ia adiantar. O bombeiro foi acionado por volta de 1h30 da manhã pelos mototaxi aqui em frente. Segundo os mototaxi, o incêndio começou com faísca no padrão de energia. O bombeiro esteve aqui desde 1h30 até agora, fazendo rescaldo. O incêndio foi debelado completamente por volta de 7 horas. Foi assim que amanheceu o estabelecimento de som automotivo que fica na Marechal Deodoro, totalmente destruído. Na calçada, uma montanha de entulho do que restou. Vão demorar umas 4 horas para acabar, o rescaldo já foi feito. Agora nós estamos fazendo a retirada do material, que tem muito peso em cima da estrutura. A estrutura é leve, a estrutura é de madeira, uma estrutura leve que já foi encharcada. Então, para que a estrutura não venha a colapsar e a cair totalmente, nós estamos tirando todo o material pesado de cima, para ter a segurança aí, até o perito de Belo Horizonte, perito especializado, para poder fazer a causa que foi o incêndio aí. Amigos e comerciantes dessa região consolavam o dono da loja. Ele não acreditava no que estava presenciando. Tudo que estava lá dentro foi consumido pelas chamas. Dentro do local tinha um carro de um cliente e duas motos do estabelecimento. Toda a estrutura do comércio foi danificada com fogo. Parte do telhado desabou. Até agora, segundo o proprietário, o prejuízo já ultrapassa 2 milhões de reais, só com o estoque que havia dentro da loja. Aí tem a estrutura toda. Só na reforma da loja eu gastei mais de 150 mil reais, que foi móveis novos. Troquei tudo que tinha que trocar. A loja estava perfeita, estava linda, mas tudo tem um propósito. Deus sabe o que faz. Na hora certa, Deus vai renovar tudo. Quem passou pela manhã perto do local se assustou com as imagens. Depois das chamas controladas, só restaram as cinzas. O proprietário garantiu que vai precisar de toda ajuda para recomeçar. O local será periciado para descobrir as causas do incêndio. Iremos analisar a estrutura do local, ver se oferece mais algum risco para a população. No momento, o local está interditado, constatamos risco no local. E, posteriormente, o proprietário ou o inquilino irá contratar uma empresa especializada para que possa retirar, já que a estrutura é uma estrutura metálica. O pessoal do mototáxi me mostrou o vídeo. Fizeram um vídeo pequenininho, mas mostrando de onde o fogo estava começando. Estava começando aqui do lado de fora, bem onde saem os fios. E aí começou a sair faíscas. Quando viu, o fogo já estava do lado de dentro. E lá é plástico, o fogo é PVC. Então, começou o fogo, não tem jeito. Aí não para mais. Aí os bombeiros chegaram, não sei o tempo que deve chegar, mas chegou uns 25 minutos. Depois começaram já a jogar água. Veio o caminhão da prefeitura, também ajudou, jogou água. Mas aí não adianta mais, é que aí já está um fogo muito intenso.